O rei Nabucodonosor da Babilônia novamente invade Judá e sitia Jerusalém. Após uma fome severa, os muros de Jerusalém são derrubados e o templo é destruído depois que todos os artigos de bronze foram levados para a Babilônia. Muitos dos israelitas são mortos ou exilados na Babilônia. Os babilônios apontam Gedalias como governador, mas depois que ele é assassinado por Ismael e outros dez homens, os outros oficiais do exército fogem para o Egito. Amigos, permitam-me falar de obediência. Por causa da desobediência dos líderes e do povo, Jerusalém ruiu diante da invasão babilônica e o que de mais precioso eles tinham, o templo de Salomão, foi totalmente saqueado. A desobediência sempre termina em desastre, opressão. Por isso, a obediência é o melhor caminho para a liberdade. Quando obedecemos a Deus, construímos a estrada que nos permite desfrutar da paz e da felicidade que espera aos fiéis. A obediência a Deus, por sua graça, é o que Ele espera de seus filhos e filhas. Assim terminamos o segundo livro dos Reis. Falamos da bênção do extraordinário ministério do profeta Eliseu. Também falamos do declínio dos reinos, evidenciado nas peripécias política e moral dos reis e reinos de Israel e Judá. E também falamos da destruição dos dois reinos como causa natural da desobediência. Amanhã, vamos começar o nosso estudo de 1 Cronicas. Tenha um lindo dia. Abençoado por Deus. Amém. 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 Amém.